Bom, duas dicas rápidas aqui antes de você assistir o nosso vídeo, tá? Primeiro, se você não é inscrito aqui no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, você clica no botão inscreva-se, logo do lado tem um sininho. E assim, você vai receber todas as notícias, todas as atualizações que eu venho fazendo aqui dentro do canal com novos conteúdos, com o programa Casa Verde Amarela, com questões de financiamento, com novidades, enfim, é uma série de conteúdos que eu tenho certeza que podem contribuir com você. E também, se você não me segue no Instagram, vai aparecer aqui acima, tá? O linkzinho do meu Instagram, você pode me acompanhar por lá e dessa forma até fazer perguntas, fica até mais fácil eu conseguir responder você, beleza? Então, aproveita o conteúdo e roda a vinheta. Flávio, eu comprei um imóvel financiado pela Caixa e fiz portabilidade do meu salário para a Caixa para conseguir uma taxa melhor. Caso eu mude a portabilidade novamente para um banco anterior, eu posso perder a taxa diferenciada? Gente, assim, eu não recomendo vocês fazerem uma coisa já pensando na outra, tá? Porque o que acontece? A Caixa está abrindo um relacionamento com você, tá? Depois, ela vai te oferecer alguns produtos, cartão de crédito, cheque especial, conta corrente e tal. Se hoje a Caixa, no financiamento imobiliário, ela está vinculando o teu financiamento a uma conta corrente, e se você fez a portabilidade para talvez ganhar alguns benefícios a mais, então, assim, tem coisas que é importante você começar e terminar, certo? Qual é a minha recomendação para você aqui? Se possível, permaneça. Porque, assim, a Caixa, você está fazendo um acordo com a Caixa e ela está dizendo assim, olha, se você fizer assim, eu faço dessa forma. E aí, o que você está me dizendo? Se a Caixa fizer desse jeito e eu disser que concorda, depois eu posso mudar. Poder pode, gente. Poder pode, certo? A Caixa não vai obrigar você, não. Mas eu não posso dar certeza com relação a essas taxas, se elas vão alterar ou não, tá? Porque se a gente for pegar pela lógica da coisa, é um acordo, tá? Ela está te dando uma proposta baseada nessa resposta. E você concordou. Se você concordou, então é um acordo que precisa ser seguido entre ambas as partes, entendeu? Tanto que se você chegar para o seu gerente hoje falar isso, o que ele vai dizer? Olha, fulano, é o seguinte, deixa eu te falar. Olha lá, hoje a Caixa está te oferecendo essa proposta, tá? Mas você também tem a opção de não aceitar. Se caso você não aceite, infelizmente, a gente vai ter que entregar o processo para você fazer em um outro lugar, em um outro banco. Já que hoje, para você, essa proposta não seria interessante. Então, assim, gente, o meu conselho para todo mundo é analise, pense antes. Se hoje existe um banco que pode te oferecer uma proposta melhor que a Caixa, não tem motivo para você ir para a Caixa. Agora, às vezes, acontece as pessoas terem, por exemplo, ganharem um subsídio maior. E esse subsídio, por causa disso, eu vou para lá, né? Eu vou para a Caixa. Beleza, você foi lá para a agência da Caixa e tal. Mas aí, depois, se você tenta mudar, eu não recomendaria tanto, tá? Essa não seria a minha recomendação. Mas, cada um faz o que achar melhor, beleza? E aí, vamos lá.